Nasquido Nasquido Se esviso adorao Noi meses longo, sei se es arribau Piddyck e tetto Piddyck e tetto, piai tu e frunziu Ma'n pa'kestiesti se simpeliu Piddyck e tetto Piddyck e tetto Tô sempre de te preservar De sogo mar e sazante tenosa Tô sempre de te preservar Que não quero que dê-te em coisa Música Música Asi primu De ti portarei a logo Sempre tipo un zon Superdi nostre sogo Esen peguzude bizaiatua De sogo mar e sazante tenosa Música 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 Música